Ao entrar no prédio, o silêncio era sufocante. O eco dos meus passos ressoava nas paredes, e eu sentia meu coração bater mais rápido. As escadas para o subsolo pareciam infinitas. Cada degrau parecia mais pesado, e o ar estava adenso. Finalmente, alcancei uma porta de metal cinza entreaberta, e um som abafado vinha lá de dentro. Abri a porta lentamente, meus dedos trêmulos no trinco. Dentro, uma sala enorme se revelou, cheia de pessoas e equipamentos que pareciam ter saído de um filme de ficção científica. O ambiente era surreal. Havia uma fila de pessoas, todas esperando para serem chamadas. Eu me aproximei, tentando entender o que estava acontecendo. Os equipamentos emitiam sons estranhos, e uma cadeira no centro da sala atraía toda a atenção. Vi alguém se sentar e, de repente, ser sugado para dentro de uma cápsula. O que era aquilo? Me chamaram pelo nome. Meus passos estavam pesados, e o ar parecia carregar um segredo que eu não compreendia. Caminhei até a frente, sentindo os olhos de todos sobre mim. Recebi um pacote de documentos. Uma mulher de olhar firme, parte da equipe de extração, se aproximou e falou diretamente. Essa é sua chance, você pode sobreviver aos agentes, mas precisa seguir nossas instruções. Sentei-me na cadeira, relutante. As luzes ao redor piscavam, os mecanismos se ativavam. Senti uma pressão crescente em meu peito, e uma sensação de vertigem tomou conta de mim. De repente, tudo ao meu redor escureceu, e um som alto ecoou na sala. Em um instante, fui sugado para dentro da cápsula de levitação. A sensação era como estar em um turbilhão. Quando abri os olhos, estava flutuando. A cápsula era transparente, e eu via tudo ao meu redor. As cidades, as ruas, tudo parecia tão pequeno. A cápsula acelerava, e a sensação de velocidade era indescritível. Senti meu corpo se pressionar contra o vidro enquanto o mundo passava rapidamente abaixo de mim. Minhas mãos estavam pressionadas contra o vidro, e meu coração batia forte. Não sabia para onde estava indo, mas, por algum motivo, havia uma sensação de segurança. Uma voz mecânica surgiu. Sua esposa e filho estão seguros em um local diferente. Não é seguro retornar para casa. Siga as instruções para garantir sua sobrevivência. Minha mente estava cheia de perguntas. Quem eram os agentes? Por que estavam me caçando? E o corpo que vi no apartamento tinha a ver com tudo isso? Tentei argumentar com a voz. Quem são vocês? Por que me escolheram? Mas a voz apenas repetia as mesmas instruções, impassível, enquanto eu era levado para um destino desconhecido. De repente, a cápsula desacelerou bruscamente. O choque fez meu corpo se projetar para a frente. Lá embaixo, um hotel luxuoso surgiu em três horas da noite, iluminado por luzes douradas. Nunca tinha visto algo assim. Uma voz fria e robótica ecoou novamente. Prepare-se para desacoplar. E eu senti um arrepio subir pela espinha. A cápsula finalmente parou. De repente, sem aviso, fui ejetado para fora, o ar cortando meu rosto enquanto eu caía em direção ao solo. Minha mente estava em branco. O medo e a adrenalina tomavam conta de mim. Senti o impacto de um vento forte enquanto caía. Não sabia onde iria parar, mas sabia que o verdadeiro mistério ainda estava por vir. Meu corpo finalmente se estabilizou e, ao olhar ao redor, percebi que o hotel não era apenas um destino. Era um ponto de partida para algo muito maior. Algo que eu não podia sequer imaginar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL